A primeira dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, foi recepcionada aqui no bairro de Vila Maria, perto do Geraldão pela equipe da Secretaria de Ação Social de Barra do Garças, Prefeito Adilson, a primeira dama Leila para essa atividade especial que vai acontecer na cidade de Barra do Garças Virginia é sempre bem-vinda, sempre querida com Barra do Garças Muito feliz de estar aqui com as primeiras damas É uma gratidão, para mim é uma honra poder estar aqui hoje Cheguei de São Paulo 4 horas da manhã, hoje E não poderia deixar de vir, estou um pouquinho cansada, mas não poderia estar aqui com vocês que eu gosto muito de vir para cá, então para mim é uma honra Virginia Mendes, seja bem-vinda a Barra do Garças e dois convênios importantes, a questão do ser criança e estar chegando a Barra do Garças e também o lado dos idosos Com certeza, o amor é o próximo, você ter amor às pessoas não só às crianças, mas às pessoas idosas também que precisam do nosso amor, do nosso carinho e está sempre olhando para as pessoas que mais precisam E é um prazer hoje poder estar fazendo essa entrega desse ser criança família aqui junto com o prefeito, com a primeira dama, que vão atender mil crianças que são contra turno, que as mães possam trabalhar tranquilamente que as crianças vão estar bem cuidadas, vão ter aulas e vários tipos de aulas aqui E é uma honra também poder estar cuidando dos idosos Então, para a gente, essa parceria prefeito e governo do estado funciona principalmente com o prefeito, com a primeira dama que fazem um trabalho excelente, fazem acontecer Isso é muito importante porque eles fazem acontecer Então, não basta a gente querer Quem a gente quer, passa o recurso, mas se eles não trabalharem as coisas não acontecem E aqui eu dou parabéns para o prefeito e para a primeira dama e toda a sua equipe pelo trabalho e pela gestão que eles têm feito E está aqui, o projeto tenho certeza que vai ser lindo e maravilhoso porque eu já vi, já foi aprovado E só agradecer pela homenagem à minha mãe Eu falei como ontem, eu passei uma emoção muito grande Eu lembrei muito da minha mãe Fiz um curso de três dias, uma imersão E hoje estar aqui para mim é uma honra muito grande podendo estar recebendo esse carinho e essa homenagem à minha mãe que eu não tenho nem palavras para explicar Só Deus por abençoar a todos vocês E gratidão do fundo do meu coração mesmo Esse projeto eu conheci através do prefeito do VNR que esteve lá no meu gabinete, levando Achei muito incrível o trabalho dele E ele precisava muito de ajuda Ele faz um projeto lindo, tem um trabalho Mas não tinha recursos para poder fazer A gente conseguiu recursos e agora estamos aqui entregando essas cadeiras A gente vê a emoção das pessoas que estão recebendo Que precisam de uma cadeira melhor para se movimentar Para trabalhar, para saírem das suas casas Para ter uma vida de qualidade Então para a gente é gratificante poder hoje estar fazendo esse trabalho junto com ele Faz um trabalho lindo Fala que a parceria é tudo, nós precisamos dessa parceria Agora eu tenho que vir mais para cá ainda Com a minha mãezinha aqui Está sempre aqui Eu gosto muito daqui, agradeço de coração O município de Barra do Garças assinou o termo de adesão junto ao programa Ser Família Criança Que vai funcionar nesta área que vocês estão vendo A placa está aqui indicando o local onde vai ser feita esta obra Importante para a integração das crianças Nesse espaço que vocês estão vendo aqui Ao lado do Campo Geraldão, no bairro de Vila Maria Será construída uma estrutura para receber mil crianças Foi o que anunciou o prefeito Adilson Com este apoio, claro, do governo do estado Governador Mauro Mendes E também da Virgínia que foi muito simpática Conversou com a imprensa, falou sobre o trabalho E aqui vai ter um nome especial Esse nome que vocês estão vendo aqui Dona Euretice Gomes É homenagem à mãe da primeira dama do estado de Mato Grosso Virgínia A dona Euretice também foi uma das vítimas que nós tivemos da pandemia Ela faleceu num período em que todos nós ficamos consternados E a Virgínia hoje falou de muita emoção sobre isso Porque ela participou de um curso em São Paulo Onde relembrou muito da mãe E está feliz em ver o nome dela agora emprestado a esse local Aqui vocês estão vendo algumas fotos De como vai ficar a construção E esse espaço que era até então ocioso aqui No bairro de Vila Maria Vai ganhar uma nova versão Segundo o prefeito Adilson Anunciando a construção aqui deste local O programa Ser Família Criança Barra do Gasto deu o primeiro passo Com assinatura desse termo do programa Ser Família Criança O programa Ser Família Criança